Olá pessoal, eu sou o Matheus Machado e hoje eu vou passar algumas dicas de como desenhar personagens shibi. Para quem não sabe, shibi é um termo japonês que significa baixinho. No contexto do mangá ou anime, ele se refere a personagens bastante estilizados, com cabeças no mesmo tamanho dos corpos, geralmente para obter um efeito cômico ou mais sentimental. Neste vídeo de hoje, eu vou passar algumas dicas de como desenhar a cabeça de um shibi. A base da cabeça é um círculo, e para você entender melhor, vou desenhar quatro vistas diferentes. Prontal, diagonal, lateral e traseira. E veja que vou fazer uma linha de centro para cada uma delas, com exceção da lateral. Vamos agora fazer uma curva na horizontal. Ela ficará entre a borda inferior do círculo e sua metade. E servirá de guia para os olhos e para o início das maçãs do rosto. Chegou a hora de fazer os traços reforçados do rosto. As linhas de contorno do rosto deverão ficar mais estreitas do cruzamento das linhas horizontais. Note que a parte inferior do rosto shibi, com o maxilar e as maçãs do rosto, são mais estreitos que a parte de cima. Nos contornos da lateral, entre a testa e o nariz, há uma depressão maior. Na parte da nuca, também há um afundamento, como mostra o vídeo. Na parte traseira, eu fechei o contorno de baixo, mas se fôssemos desenhar um corpo, não seria necessário. Veja que o desenho dos olhos, segue a orientação das linhas horizontais que fizemos. Esses traços que estou fazendo, são apenas o contorno dos olhos. Agora, por exemplo, estou adicionando as íris de cada olho. Você vai perceber, por exemplo, que a fisionomia dos personagens vai começar a aparecer. Note que o ponto mais alto das sobrancelhas, fica na mesma altura do centro do círculo. A boca dos personagens shibi, geralmente é pequena, para nos casos de calma ou serenidade. Veja que esta, tem o formato da letra U. Chegou a hora de desenhar as orelhas. Veja que a parte de cima, fica no mesmo alinhamento da parte superior dos cílios dos olhos. E a parte de baixo, fica no mesmo alinhamento da parte superior da boca. Como eu já estou acostumado com o olhar periférico, eu desenho direto. Mas no seu caso, eu recomendo que inicialmente siga os procedimentos que mostramos anteriormente. Veja que aqui, eu desenho inicialmente as duas orelhas. E em seguida, o contorno do rosto. Esse personagem, ele vai ter um cabelo mais crespo. O personagem visto por esse ângulo, meio que de baixo, Possui o nisso do cabelo, meio que seguindo uma curva. E o que está mais longe, fica estreito e menor. O contorno de fora do cabelo, possui dentinhos bem largos. Mas vão ficando menores, à medida que vão distanciando do observador. Veja que a boca, é um U invertido. Bem, eu vou desenhar o personagem chorando. Note que os cílios, eles são bem largos. Isso é uma característica do Chivistro. Em seguida, eu vou preencher essa área, e fazer as devidas correções. Com dois traços rápidos e contínuos, eu faço a sombrancelha. Em seguida, eu vou fazer lágrimas bem exageradas. Note que elas começam com umas três curvas. E mais abaixo, elas se estreitam. Isso é devido ao efeito de perspectiva. Este outro desenho, eu vou começar a desenhar a partir do cabelo. Mas seguirá a mesma expressão do personagem anterior. Porém, é uma menina. Eu vou acelerar o vídeo. Acompanhe. Este outro vídeo, será com a expressão de surpreso. O personagem é um menino. E o início deste desenho, é semelhante aos desenhos que fizemos anteriormente. Com exceção do cabelo. A boca, tem um formato semelhante a um coração. Uma leve curva, dará o contorno da língua. E dentro da boca, nós iremos colorir. Para um olhar de surpreso, nós não iremos destacar muito os cílios. Nesse caso, também as íris são reduzidas. Como esse é um cabelo liso, ele não irá possuir muitas irregularidades. Ele será liso nas laterais, em cima e terá algumas pontas embaixo pelo corte. Neste outro, o desenho começa pela franja. É o desenho de uma menina. Ela terá o cabelo comprido e com as pontas arredondadas. Ela possuirá mechas nas laterais. Em seguida, foi feito o contorno do rosto. E também o desenho da boca. O contorno da boca dos chibis, nem sempre é fechado. Muitas das vezes, ele possui uma interrupção na linha. Como se estivesse inacabado. Nesse estilo de olho, o brilho do olho é bem destacado. E também os cílios. Fazer uma marcação da dobra da álpebra, vai ajudar a dar mais profundidade ainda ao olho do seu personagem. Traços curvos e contínuos, ajudam a dar mais expressividade ainda aos personagens chibis. Principalmente a figura feminina. Sempre que estiver desenhando um personagem chibis, verifique se as duas laterais estão simétricas. Do contrário, tente balancear adicionando detalhes entre um lado e o outro. Assim como está sendo feito com o cabelo dessa personagem. Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Logo daremos sequência, onde mostraremos mais exemplos e dicas para se desenhar um chibis. Ah, se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha. Se é novo no canal, não esqueça de inscrever-se. Para ser notificado sobre todos os vídeos que publicamos via e-mail, é necessário após a inscrição, clicar no símbolo da engrenagem. E depois em enviar para mim, todas as notificações deste canal. No final, é só clicar em salvar. Ok? Até mais! Tchau!